Olá galerinha do YouTube, tudo bom? Hoje nesse vídeo, esse vai ser o vídeo Hashtag 4 E agora eu vou me arrumar aqui rápido Já estou aqui arrumada E no Hashtag 3 eu me mostrei me arrumando E agora eu vou mostrar o Lucas arrumando também Porque ó, ele é fofo demais, gente Só deu trabalho pra vovó Deu trabalho pra vovó, gente Não quis almoçar, né? Todo o pessoal Tá vendo que você não almoçou, né, senhor Lucas? Que coisa feia, vovó ficou triste, viu? Viu, Luquinhas? Que coisa linda Gente, ele fez isso, ele não quis comer, não foi, vovó? Foi Não quis comer Vovó tá triste E, gente, corre lá pro meu outro canal Porque corre lá pro meu antigo canal E também corre pro atual Que até agora Agora que eu, né, comecei a gravar Eu já postei dois vídeos O Hashtag 1, o Hashtag 2 Que foi, né, a gente deixando ele na psicóloga Buscando E ainda falta eu postar Eu me arrumando Só que acho que eu vou postar Só quando eu chegar na escola Então Eu vou deixar dois vídeos aqui Pra eu postar depois Essas coisas Então, gente, ó O Luquinha já tá, ó Prontinho de uniforme Eu estudo na casa escola E ele estuda no impasto Né, Lucas? Por isso que nosso uniforme é diferente, tá? Ó o sapatinho Nenê Pronto, gente Ele já tá praticamente pronto E o vovó Lada agora vai começar a desbarassar meu cabelo Gente, olha o Lucas Ele tá todo risonho hoje Eu tinha gravado uma rotina da tarde Só que eu não tinha canal Então eu apaguei Agora a minha Eu vou falar Você borrou meu batom Peraí Vou morrer? Não, borrou não Mas quase é borrando Gente, minha vó tá aqui Agora tá super rápido Porque já são doze Doze e cinquenta e cinco Eu já tô quase uma hora da tarde E Lucas hoje vai chegar de um e dez Nos cálculos hoje Ele vai chegar de um e dez na escola dele E eu vou chegar uma hora da tarde lá Na minha escola Espero que o trânsito colabore, gente Porque eu não quero chegar atrasada Porque o Lucas ficou demorando pra comer Né, senhor Lucas? Vem aqui aparecer no vídeo Lada, pega ele aí Luquinhas, vem a cá, Luquinha Vem, deixa o pessoal te conhecer Pra eles verem esse safadinho Que não comeu Já caiu a minha garrafa Menino, ele quis sentar, gente Vocês dá pra ver Ó, tem que baixar aqui Pra vocês verem esse danadinho Gente, então Ainda bem que a garrafa não quebrou Porque essa daqui tinha caído e quebrou Aí minha avó consertou Essa daqui do unicórnio Da púrte Fica assim Que império Ele não quer Ele quer ficar sentado Não adianta Não adianta brigar com o bebê Porque daí ele não faz nada Eu tô basicamente assim Eu não sei onde tava a valer Se ela tivesse arrumando Ela não reclamou comigo Então Mas rapaz Tô aqui arrumando meu cabelo Já tem três minutos o vídeo Três minutos e pouco Né E é isso Já vai pra quatro minutos Quatro minutos de vídeo em três Dois Um Cinco Quatro Três Dois Um Quatro minutos o vídeo Gente, olha o cabelo aqui Tá mais ou menos Mais assim mesmo Porque a gente vai pra escola Gente, olha o Lupin Que linda, legal Minha avó Foi se trocar lá fora Mas olha, era só eu pedir pra pausar Não precisava se trocar lá fora não Pronto É Então Lupin, Lupin Então, gente Acho que esse é o quinto vídeo que eu gravo Brincadeira O quarto vídeo que eu gravo Ia ser quinto Porque eu fiz até o almoço Só que não deu certo Se levanta Se levanta Olhe Se oriente Se levante Esse menino É muito complicado Que ele não fique em pé Pra aparecer Eu não queria Ele não ficar em pé Só aqui Olha que encantoso Gente, é assim Ele tem que estar Ele quer ficar sentado Porque quer A gente vai ficar Deixando ele sentado Agora ele quer ficar Sozinho Ele quer ficar aqui Ficar aqui sentado Pelo menos A galerinha Vê um pouquinho De você Gente Então É bem corrido Minha mochila já tá pronta A mochila de Lucas Já tá pronta Entendeu? Então depois eu gravo Um tour Pela mochila de Lucas Em outro vídeo Porque a gente Precisa entrar no carro Agora A gente precisou De quatro vídeos Pra dizer Tudo que a gente Tava fazendo E a ser quinto Cinco vídeos De beijo Almoço Então olha Eu tô aqui Com batom roxo Eu vou pra escola Com batom roxo Brasil E conseguimos Um inscrito Que foi Eu peguei o salário Vovoleda E me inscrevi no canal Porque é assim Que a gente vai começando O canal Né? É assim Que a pessoa Vai pra mim Me inscrever no canal Né? Se você não faz isso Dá lá Gente Agora a gente Vai sair aqui Vamos Lucas Olha pra escola Menino Gente Não vai dar pra mostrar Se eu entrar na escola Que eu tenho vergonha De gravar na escola Não sei porquê Mas aqui tem muito aluno Vem 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 Dá like Vem Isso aqui Não reparem Que tem na minha casa Assim Sabe Não me reparem Lucas Vem pra cá Menino Ô menino Vou ter que chegar Com a tamanha Caminha Gente A gente já tá entrando No carro E eu vou dar um cortezinho rápido Gente Eu vou aqui Entrar No carro Eu não posso mostrar o carro Porque Eu não sei Colocar censurado Então Gente Um pause Gente Entrei aqui no carro Já posicionei a câmera Que já faz dois vídeos Que eu coloco a câmera assim O Lucas já tá ali Esperando Minha mochila já tá também E agora a gente já tá A caminho da escola Minha avó tá fechando aqui As portas E é isso gente É assim Ir pra escola Não é fácil não